Música Conselheiros tutelares de todo o estado participam até amanhã de um encontro aqui na capital. O evento além de debater temas pertinentes aos direitos da criança e do adolescente, também vai escolher a nova diretoria da Associação dos Conselheiros Tutelares do Acre. O quarto encontro estadual de conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Acre começou hoje no Teatro Hélio Melo. Representantes de 23 conselhos tutelares do estado participam, sendo dois de Rio Branco. A programação é extensa e tem como principais atividades a eleição da nova diretoria da Associação das Entidades e o debate de temas ligados aos direitos da criança e do adolescente. Amanhã, pela manhã, nós teremos a prestação de conta do nosso atual mandato, que está se findando com o mês de março e à tarde será apresentado a chapa ou as chapas para quem poderá concorrer aos cargos de direção geral e dos demais órgãos da entidade. Marcelo Nascimento, representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, foi o primeiro palestrante do evento. Esse ano nós temos uma meta específica no PPA da presidenta Dilma, que é a equipagem dos conselhos tutelares. Nós vamos equipar mil conselhos tutelares da região norte e nordeste e o Acre com certeza será atendido. No encontro, estiveram presentes autoridades do Estado e da capital. O secretário de Justiça e Direitos Humanos reafirmou o compromisso de fortalecer as entidades. Temos convênios de fortalecimento da sua estrutura funcional, com mesas, cadeiras, computadores, sala de reunião, além de todo o apoio, esse é o apoio logístico, mas o mais importante é todo o apoio, como se diria, o apoio institucional para fazer os conselhos funcionarem. E aí E aí E aí E aí E aí